Olá pessoal, aqui é Tárcio Rodrigues e o café com o Espiritismo de hoje É sobre o livro Fonte Viva, capítulo 25, intitulado Nos Dons do Cristo Psicografia de Chico Xavier, onde Emmanuel comenta a fala de Paulo em Carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 7 Onde diz, mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom do Cristo E Emmanuel comenta A alma humana nestes 20 séculos de cristianismo é uma consciência esclarecida pela razão Em plena batalha pela conquista dos valores iluminativos O campo de luta permanece situado em nossa vida íntima Animalidade versus espiritualidade Milênios de sombras cristalizadas contra a luz nascente E o homem pouco a pouco, entre as alternativas de vida e morte Renascimento no corpo e retorno à atividade espiritual Vai plasmando em si mesmo as qualidades sublimes Indispensáveis à ascensão e que no fundo Constituem as virtudes do Cristo Progressivas em cada um de nós Daí a razão de a graça divina Ocupar a existência humana ou crescer dentro dela A medida que os dons de Jesus Incipientes, reduzidos, regulares ou enormes Nela se possam expressar Onde estiveres, seja o que fores Procura aclimatar as qualidades cristãs em ti mesmo Com a vigilante atenção dispensada A cultura das plantas preciosas ao pé do lar Quanto à terra, todos somos suscetíveis de produzir Para o bem ou para o mal Ofereçamos ao divino cultivador O vaso do coração Recordando que se o solo consciente Do nosso espírito Aceitar as sementes do celeste pomicultor Cada migalha de nossa boa vontade Será convertida em canal milagroso Para a exteriorização do bem Com a multiplicação permanente Das graças do Senhor ao redor de nós Observa a tua boa parte E lembra que podes dilatá-la ao infinito Não intentes destruir Milênios de treva De um momento para outro Vale-te do esforço De auto aperfeiçoamento cada dia Persiste em aprender com o mestre Do amor e da renúncia Não nos esqueçamos De que a graça divina Ocupará o nosso espaço individual Na medida de nosso crescimento real Nos dons do Cristo As mensagens de Emmanuel Sempre contém muitos bons ensinamentos De forma clara, concisa e profunda Nós temos de ler as suas interpretações Nós temos de ler as suas interpretações do Evangelho Com muita acuidade, muita atenção Para captarmos o sentido amplo E as minudências de suas anotações Nesta reflexão do livro Fonte Viva Observamos as muitas citações Da natureza e da graça divina que faz Emmanuel E a própria natureza não será para nós uma graça divina? Quando remontamos as histórias hebraicas Vemos aquele povo lidando com o deserto E comumente dizendo que a água e as próprias chuvas Eram verdadeira graça dos céus Nós mesmos Quando passamos por um período de seca De estiagem Pedimos a volta da chuva Que irriga naturalmente o solo E aumenta a produção dos nossos alimentos No capítulo 19 do livro Boa Nova Nós temos um diálogo de Jesus Com o discípulo João Onde ele observa Um lavrador cavando Um poço em uma paisagem árida Tentando buscar A reserva de água escondida no solo Às custas de suor e de lágrimas Onde Jesus vai dizer Dentro do símbolo Nós temos de entender a chuva Como o favor De sua misericórdia Sem o qual nada possuiríamos Esta paisagem deserta de Jericó Pode representar a alma humana Vazia de sentimentos santificadores Este trabalhador Simboliza o cristão ativo Cavando junto dos caminhos áridos Muitas vezes Com sacrifício Suor e lágrimas Para encontrar a luz divina Em seu coração E a água É o símbolo mais perfeito Da essência de Deus Que tanto está nos céus Como na terra A lição do Cristo é imperecível Temos todos Dentro de nós A essência do Criador Por isso podemos buscar A graça divina Em nosso íntimo Nos dons que nos foram confiados E que já havemos exercitado Dons que às vezes São simples Singelos Mas suficientes Para nos servir de fonte viva Nos momentos de estiagem Fiquem com Deus E até o próximo episódio Do Café com o Espiritismo 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 Do Café com o Espiritismo